Posso saber por que você não tem aula amanhã? Conselho de classe Hum, que folgado, hein? Até que você é bom, né? Seu pai tá saindo do hospital Aí você vai estar por aqui, livre Pra poder conversar, matar saudades O que foi que você tá rindo? De nada De nada? Não mente pra sua mamãezinha, não Que cara é essa de sem vergonha? O que você tá aprontando? Juro, mãe, não é de nada É só uma surpresa que eu vou dar pro papai Uma surpresa? Surpresa Esse desenho, ó Nossa, que bonito Deixa eu ver, deixa eu ver Hum Muito lindo, muito lindo E vai adorar A Salete também tá fazendo um Né? Como é que você sabe? Eu falei com ela no telefone Ela te ligou? Primeiro eu liguei Ela ainda tava na escola Aí depois ela ligou Eu tava tomando banho Aí eu liguei outra vez E a gente conversou Aí eu falei que ia fazer um desenho pro avai Ela disse que ia fazer um também Hum? Hum, muito bem Então tá, ó Você não tem colégio amanhã Mas não precisa dormir tão tarde, tá bom? Tá Eu vou lá pro meu quarto Vou ficar lento Tá? Tá Beijo Hum E aí, seu ano Vai me deixar aqui assim, louco? É ideia? Onde você vai? A madame vai me deixar aqui assim nesse estado, é? Só mais um pouquinho Quanto até dez Mas bem devagarinho Depois você vai ao meu encontro Fica tomando seu whisky Lá vejam Sã, ela vai me deixar aqui Música Silvia, onde você está? Tô aqui, vem! Onde? Aqui! Você tá aí? Tô! Vem! Música Madame! Shirley, hoje você me chama de Shirley? Música Hoje vai ser aqui no quartinho dela Você vai fazer exatamente como você faz com ela Música 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 Ah Dóis, eu tô atrasadão, pai Pachukola Eu não vou nem tomar café, fica na tua, vai Não, isso aqui tá parecendo mais um acampamento, né? Quer fazer o favor de tirar esses livros de cima da minha cama? Que saco! Que saco, hein, Dona? Ai! Olha a minha roupa, imbecil! O que eu vou usar? Tá cego, Calilhos? Vem cá! Eu aposto que você fez isso de propósito. O que fiz de propósito, garoto? Eu tô quebrando a cabeça pra fazer o meu trabalho aqui e você ficar dando ataque histérico. Pelo amor de Deus! Ah, ataque histérico? Você vai ver, ó! Já fiz mais de mil vezes! E não quero que coloque nada em cima da minha cama! Eu já não tenho um quarto pra mim, agora vou ter que pedir a minha cama com você? Pô, o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer isso? Me fala! Você nasceu, Dona, e isso foi o mal que você fez. É, não devia ter nascido mesmo, não nessa família. Isso aqui, Calilhos, é pra você aprender a me respeitar, está me ouvindo? Então eu vou levar tudo pelos ares, tá? O que é isso, garota? É meu livro, meu trabalho, que você tá ficando maluca! Tô, tô, tô maluca, tô doida mesmo, tá? Ah, é? Sai, para, para! Então você vai vir, então. O Felipe, você me paga! Ah, e antes de você até na minha, tá feito isso? Ah, 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 ah! Para, 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 para! Calilhos, para aí, para aí, para aí, para aí! Deh! Você tá ficando maluca, pô! Para aí,kei, eu já meteu mal na sua cara, se While-se é um diabo! Vai! Sai daqui! Sai daqui, sai, vô! Sai da frente, não se mete! Você não pode invadir, você vai ver! Vai! Ai, que saco, vô! Sai daqui, vô! Meninos, pra que é isso, pariu? Leopoldo, meu Deus do céu, o que foi que houve, pelo amor de Deus? Oi, o que você fez, sua pistoleira? Leopoldo? Ai, meu Deus! Levanta, meu Deus, levanta! Levanta, senta aqui na cama, aqui! Mas o que foi isso, meu velho? O que foi que houve? Doris, você empurrou seu avô! Não, o avô te meteu no meio, foi isso, foi sem querer, vô! É, não foi nada! Como não foi nada? Você está branco com uma cera? Podia ter quebrado um braço, uma perna, bacia, meu Deus do céu! Não foi nada, eu me desequilibrei, isso não aconteceu nada, não aconteceu nada! Está satisfeita, Doris? Ah, claro, né? A culpada sempre sou eu, né? Mas você não me escapa, viu, menininho? Ah, Doris, eu estou morrendo de medo de você, Doris! Ah, é bom você ficar mesmo, porque eu ainda vou te pegar, tá? Quem vai te pegar é o papai quando souber o que aconteceu aqui! Ah, claro, né? A pupoqueira vai correndo contar pro papai e pra mamãe! Que saco, sabe? Eu sempre sou um saco de pancada dentro dessa casa! Mas depois, Carlinhos, você pode apostar que eu vou descontar tudo em você se o pai fazer alguma coisa comigo, tá? Só quero ver, então! Ah, duvida? Duvida? Parem! Parem com isso, meninas! Ai, que louco! Você está bem, vô? Você não está sentindo nada? Você não acha melhor a gente ir ao médico? Não, meu filho, não precisa não, não foi nada, eu me desequilibrei, só isso! Eu vou pegar um copo d'água pro senhor, tá? Fica aqui, ó! Não, olha! Então, meu velho, você ainda acha que nós devemos continuar morando aqui? Não, não foi nada, esquece! Mas como, Leopoldo? A Doris empurrou você! Não, 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 a culpa foi minha, é que eu fui segurar, aí eu me desequilibrei e caí de mau jeito! Nós não merecemos isso, Leopoldo! Não merecemos isso! E o que podemos fazer? O que nós já resolvemos na nossa cabeça, mas ainda não resolvemos no nosso coração! Ir embora daqui! O nosso filho, com o tempo, vai entender que nós tínhamos razão, que nós fizemos o que devia ser feito! Aqui, vô, vem aqui! Não, obrigado, meu filho, obrigado! De nada, poxa, vô, desculpa, foi mal mesmo, vô! Olha só, a dor me tira do sério às vezes, vô! Desculpa, por favor, cara! Essa parada era entre nós dois, você não tinha que ter se metido nisso, cara! Não, não foi nada, não, foi tudo bem, não foi nada, tudo bem, meu filho, tudo bem! Se você soubesse quantas pessoas eu gostaria de encontrar durante um dia e no encontro, e você que eu não faço questão nenhuma de encontrar, eu encontro toda hora! Eu poderia dizer a mesmíssima coisa, mas o que eu posso fazer? Você veio morar no mesmo edifício que eu, não? Ah, eu vim morar? Por quê? Ué, porque quem construiu esse edifício foi minha mãe e meu tio Theo! Vovó! Aqui era o terreno da casa dos meus avós e eu nasci aqui! Você veio depois, pra morar perto da sua irmã Helena! E com isso você se julga dona do edifício todo! Mais do que você, com certeza! Escuta aqui, cara! Você sai de trás do meu marido, ouviu? Sai você de trás de mim! Oi, amada! Não chegou nada lá pra casa, não? Porque ontem você não me entregou nenhuma correspondência? É, porque não chegou nada, não! Precisa prestar atenção no seu trabalho, viu? Porque eu tô esperando umas contas que até agora não chegaram. Você não anda entregando a minha correspondência em outro apartamento, não? Claro que não, dona Luiza! Ah, claro que não! Por quê? Uma vez você entregou um postal meu no apartamento da Irene? É, isso foi só aquela vez, não aconteceu mais. Aham! Menininho lindo! Posso carregar ele um pouquinho? Pode, pode, claro! Ele se dá bem com todo mundo! Ele? É um menininho! Menininho não! É? Qual o nome dele? É Felipe! Felipe! Lindo menino! Você é vidinha, não é? Eu sou, você me conhece? Conhecemos muito bem seu pai e sua mãe. Eles são amigos dos meus pais há muitos anos. Nossa, que coincidência! A gente mora aqui no Leblon também. Você diz pra sua mãe que você encontrou a Patrícia e a Mauri. Tenho certeza que ela vai lembrar da gente. Eu digo sim. Patrícia e a Mauri, eu não vou esquecer. E o Lipe também, né? Meu sonho é ter um bebê assim, lindo. Que nem ele. Vai ter, por que não? Deus te ouça. Meu amor, vai lá, vai. Vem, mamãe, vem? Vai com a mamãe. Vem, mamãe de filho meu. Beijar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, vidinha. Beijo na sua mãe. Beijo. Beijo. Pronto? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Como é que você está? Péssima. Então, fica em casa, descansa. Descansar? Eu não faço porro. Porcaria nenhuma. Só atrapalha a vida dos outros, né? A Belayde falou que você estava animada, que ia procurar ajuda. E tinha se convencido que sozinha não ia conseguir. Eu não tenho força de vontade. É isso. Ninguém consegue sozinho, querida. Ninguém. Você nunca leu, não viu no cinema. E desse poço a gente só sai com ajuda. Com alguém segurando a mão da gente, puxando. Ninguém consegue. Olha, Santana, homens e mulheres, gente supostamente com muito mais força que você, não conseguiu. A cura só começa quando você aceita que precisa de ajuda. Quando você se olha no espelho e confessa pra você mesmo a sua impotência, a sua incapacidade de procurar sozinho ajuda pra cura dessa doença. Eu consigo ficar um mês inteiro sem beber. Eu fiquei uma semana inteira sem colocar um óleo de bebida na boca, eu juro. Outro dia eu fiquei nove dias e eu só tomei um chope. Dois. Se eu consigo ficar sem beber, não sou alcoólatra. Não sou alcoólatra. Suicida doce. Se eu for. Suicida doce. Se eu for. Não, não, não. E aí? Falou com ela? Não, ela... Ela não tava. Tinha saído. Bom, tudo bem. Liga pra ela mais tarde ou amanhã. Eu vou ficar em cima de você. Até você conseguir. Tá bom? Tu tá chorando. Bobagem. É que às vezes pode não parecer, mas eu me emociono. Eu sei. Afinal, tem um coração aí, né? Como todo mundo. Acho que sim. Vamos descer? Tem uns amigos do velho aí embaixo? Não. Não quero aparecer. Não tô legal. Tá legal sim. Tá legal sim. Deixa de ser bicho do bato. Vamos lá. Vamos descer. Calma, deixa eu dar um jeito nessa minha cara. Eu dou. Olha pra mim. A menina é tão bonita chorando. A gente já se viu. Tão goza. Minha mãe dizia isso quando a gente chorava. Vai. Deixa eu ver. Olha pro espelho e vê como ficou bonita. Essa minha cara não tem jeito, não. Relaxa. Por que faz tanta questão de parecer feia? Eu não faço questão de parecer. Eu sou feia. O sol é o pé e a mão O sol é a mãe O pai de sol é a escuridão O sol se põe e se vai E a posse pôr O sol renasce no Japão Eu vi também Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida E dizer E dizer Que os braços Sentem E os olhos Vem E os lábios Beijam Dois rios inteiros Sem direitos Sem direção E o meu lugar É esse ao lado O seu no corpo inteiro Do meu lugar Hoje o seu lugar Hoje o seu lugar É o meu amor Primeiro Eu só quero que você entenda o meu lado. Eu não estou dando a gracinha É mais do que eu tenho obrigação de dar Não, eu não tenho nada com isso Mas, peraí né, Cláudio Dá o seu apartamento pra ela Mas quem disse que eu dei? Eu emprestei Eu não tinha saída Minha mãe botou ela pra fora de casa Exigiu que ela saísse no fim de semana E aí fazer o quê? Pagar um hotel pra ela? Tive que botar lá no apartamento, né? Agora, quando os pais dela saírem lá de casa Aí eu vou falar pra eles alugarem um lugar pra ficar Vou pagar uma mesada E ela paga o aluguel Se mantém Essas coisas, né? Não quero parecer mesquinha Parecer que eu estou me incomodando Com o que você faz com o seu dinheiro Ou com o que é seu Ela queria tirar a criança Você que não deixou E não deixei mesmo Por que você está falando isso? Acha mesmo que ela devia ter tirado? Claro que não, mas Era um problema que ela estava resolvendo com os pais dela Um problema que também é seu, Cláudio Será que você não percebe isso? Ela ia estar tirando o seu filho Ia estar matando o seu filho Bom, eu sou contra o aborto em qualquer circunstância Se você não é, o problema é seu Mas em se tratando de uma criança que foi você que fez Você tem que tomar uma posição contra Eu sei que eu posso estar parecendo boba Todo mundo acha isso mesmo Mas não faz mal Eu sei que eu sou um menino Mas eu sou assim por convicção A gente combinou que não ia discutir Não ia brigar Só ia falar coisas boas, coisas agradáveis Mas foi você que começou, Cláudio E isso agora faz parte da sua vida Você vai ter que enfrentar isso até o fim Desculpa, vai Eu não quero ficar apontando o dedo pra você Te recriminando, te condenando Eu não quero isso Você entende o meu lado Eu amo você Eu pensei que fosse ser só a gente, sabe Pra pensar na nossa vida Nos nossos filhos E aí você vem pra mim com um filho Com uma responsabilidade Com um compromisso com outra mulher Você tá entendendo? É você que ela vai procurar sempre que precisar E pelo que eu senti do Bracinha Pelo que eu vi Pelo tipo de pessoa que ela é Tenho certeza que ela vai te procurar mesmo Sem precisar, sabe Não vai largar do seu pé Vai ficar inventando mil desculpas Pra te ligar Pra tocar a campainha da nossa casa Se eu engravidar Ela vai se sentir inferiorizada Vai sempre achar que o filho dela Tá tendo menos do que o nosso Eu te pergunto, Cláudio É minha paz Eu sei que Tô parecendo vilã dessa história Mas eu não me sinto culpada Por tudo isso que tá acontecendo Eu amo você Eu também te amo, Cláudio Mas às vezes é Melhor conservar um amor impossível Do que Vem em frente e deixar de se amar Mas eu não vou conseguir viver sem você Você tem que entender isso Eu também não acho justo A gente pagar com a nossa felicidade Por um erro que eu cometi Assim, de babaca Mas quem pode garantir Que a gente vai ser feliz Mesmo com todos esses problemas? Viajamos, então Vamos morar noutro lugar Outra cidade Outro país até Por que não? Pelo menos até que as coisas Se ajeitem por aqui Você acredita mesmo Que viajando Os problemas não viajam com você? Eu acredito que vamos ser felizes Viajando ou não Com gracinha ou sem gracinha É claro que se nada disso Se tivesse acontecido Seria mais fácil Mas não podemos achar Que tudo está perdido Senão Que porcaria de amor é esse o nosso Que se acaba diante do primeiro problema Que aparece? Eu não falei que o nosso amor acabou Não acabou Mas está fugindo da raia Com medo Eu quero sofrer Mas se nos amamos Também vamos sofrer Se não ficarmos juntos Eu queria que fosse assim Nem eu No primeiro dia que a gente se viu Quando você atropelou o cachorro Aquele primeiro momento Eu já me apaixonei por você Achei que a partir daquele momento Ia ser tudo maravilhoso Sabe Sem problemas Mas aí Eles foram aparecendo Um depois do outro Sua mãe não querendo A gracinha surgindo do nada No meio da gente Indo pra cama com você Engravidando Vai se metendo cada vez mais Na nossa vida Você acha que foi fácil pra mim Ver tudo isso acontecer e Continuar te amando Te querendo Sonhando casar com você Mas como é que vai ser Se a gente não se casar? Já pensou? Vamos suspirar de saudade Cada vez que a gente se encontrar Você acha que isso não vai ser sofrimento? Talvez até muito maior Do que enfrentar os problemas Que temos agora Vamos nos dar essa nova chance De Viges Nós merecemos Vamos lá Amém. Zilda, me ajuda a levar até o elevador? Por favor. Não! 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 Eu não vou deixar minha vida ir embora assim! Irene, por favor! Não! 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 Eu não posso ver minha filha na rua! Eu não vou permitir que você faça isso, Carlão! Vale porque ninguém você sabe que isto é necessário! De jeito nenhum! De jeito nenhum enquanto eu viver! Filho meu, não sai de casa assim! Escorraçado, feito um bandido! Mas ela está se transformando numa bandida! Culpa nossa! Porque se não dermos limites, se não nos fizermos respeitar, ela não pode pagar por tudo sozinha! Carlão, se ela sair de casa, eu saio junto! Você está maluca! Não! Eu não vou permitir! Tá bom! Sai as duas! As duas! Fora daqui! As duas saem de casa! Querem me matar! É isso que vocês querem? Vocês querem me matar? Querem acabar comigo? Talvez seja melhor! Vai, Irene! Vai! Porque o único culpado aqui sou eu! Não! Não é assim que a gente resolve os problemas! Ah não é? Ótimo! Então como é que se resolve os problemas? Porque nós não aprendemos a resolver esses problemas, Irene! Nós estamos nos destruindo! Estamos destruindo nossa família! Estamos nos matando uns aos outros! Como se nós fôssemos selvagens! Nós temos que sentar e conversar! Nós precisamos salvar a nossa filha! E não é assim! Empurrando ela pra rua que a gente vai resolver! Ela é jovem! É jovem! Tem seus sonhos! Que bom! Sempre foi uma boa filha! Enquanto nós dávamos mais atenção! Mais carinho! E a culpa é sua! Principalmente sua! Porque você conversa com ela sempre aos gritos! A culpa é minha! A culpa é minha! Não, por favor! Não, não, não! Um momento! Que eu quero que a minha família inteira saiba que a culpa é minha! Eu sou o grande culpado por a Dori ser do jeito que ela é! Eu sou o grande culpado! Eu que trabalho de segunda a segunda sem folga! No sábado, no domingo! Eu sou o grande culpado! Ela não é mais essa criança! Ela não é mais essa criancinha meiga e gentil como você está pintando! Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, Irene! Ela sabe muito bem! Doris! É cruel! Não! É cruel conscientemente! E essa cena que você está fazendo aqui! Você se colocando contra mim! Ela só vai piorar! Ela só vai piorar e haverá um dia ainda! Escutem o que eu estou dizendo! Haverá um dia ainda e não estamos muito longe disso! Em que ela vai colocar nós dois para fora desta casa! Escute o que eu estou falando! Nós dois vamos ser colocados para fora de casa pela Doris! E escute bem o que eu estou dizendo para você não se arrepender depois! Muito bem! Você não precisa sair, Doris! Você não precisa ir atrás dela! O que é que vai sair somente? Não! 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 Não sai daqui! Chama o médico! O que aconteceu? Pede lá o amertinho! Vai pegar o vinagre! Mamãe, olha para mim! Que dor! Mamãe, olha para mim! O que vocês está fazendo? Cadê o telefone? Mamãe! Amém. Está tudo bem, mas na idade dela, qualquer coisa que aconteça sempre inspira cuidados, não é? Mas Dona Flora é uma fortaleza, já brigou comigo, não, queria medir a pressão. Graças a Deus. Eu vou deixar uma receita e gostaria também que ela fizesse um novo hemograma. Enfim, fiquem sossegados, mas mantenham a vigilância. Que ela não se aborreça, não se emocione demais. Aqueles pequenos cuidados que devemos ter com os nossos velhos, nossos queridos velhos, não é? O senhor aceita um cafezinho? Aceito. Saúde! E aí Tchau.